Então, salve pessoal! Começando mais uma live aí no Portal do Japão. Mais uma tri. A Guerreira também. A Guerreira também. Conseguiu gravar, mano? Consegui, estou gravando. Então é isso, pessoal. Chegamos no Ginger, fazemos um turismo. E é isso. O primeiro dia não deu para mim vir, mas hoje é tempo. E é isso. Eles vão estar guardando a raca. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.